Vizinha, vai vizinha, ê, uhuuu, ê, ê, bebê doutorzô, uhuuu, ê, uhuuu, atinham-se aí, parque da cidade, aniversário do bebê doutorzô, oito aninhos do bebê doutorzô, galera, família linda, maravilhosa, olha lá o bebê doutorzô, ê, 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 lá, ê, 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 uhuuu, ê, uhuuu, ê, 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 cadê o cabinho, cadê o cabinho, ó lá, ó, uhuuu, bebê doutorzô, que lindo, ó, assim, eu sozinho aqui, ó, no parque da cidade, ó, que lindo, é o aniversário de Davi, Davi Lucas, bora, Davi, bora, bebê doutorzô, ê, galera, uhuuu, ê, ó, que linda, é, linda, isso que é vida, gente, isso que é vida, as crianças brincando, ó, babai, uhuuu, ê, ó lá, ê, ó lá, desce de lá, escurega, bebê doutorzô, lindo, só as crianças, ó, babai, bebê doutorzô, ó, bebê doutorzô, ó, bebê doutorzô, Davi Lucas, ô, babai, ô, abai, ô, abai, 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 abai Vem cá, bebê gatolho! Vem cá! Vem cá!